Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e retornamos aqui com a nossa colônia anti-zumbi, né? They are billions. Eu tava tentando, se eu não me engano, recuperar não, né? Pegar essa parte aqui do mapa aqui pra mim. Tem um gigante aqui, infectado gigante, eu ainda não sei o que que é. Mas eu quero dar uma limpada no mapa primeiro aqui desse lado aqui. Por isso que eu tinha pego aqui os snipers, né? Pra subir aqui nessa área aqui, eu vou dar uma travada ali em cima, ali, ó. Conforme eu vou retomando aqui a área aqui, deixa eu dar uma pausa aqui. Aqui, aí. Tinha apertado o tab aqui sem querer, o tab tira o HUD da tela. Reparar aqui as estruturas, ó. Tá vendo? Pra voltar de novo a crescer a área aqui que eu posso construir. Eu tô com madeira de sobra, tenho um pouco de mão de obra, vou aumentar minha mão de obra aqui, ó. Deixa eu dar uma melhorada nas casas que eu já tenho e continuar evoluindo. Aqui, esse lado aqui eu vou ir só depois, mais pra frente. Vamos tomar conta daquele outro lado lá, deixa eu ver se dá pra fazer mais sniper. Beleza, vou fazer mais quatro, vou mandar pra cá. Eu tô... opa, 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 opa. Os caras vieram correndo mesmo. Onde eles vieram? Tá, vamos tentar consertar de novo isso aqui. Quero fechar aqui primeiro, ó. Onde que eu tô? Aí. Aí, agora eu posso consertar isso aqui. Tá entrando o ouro. Preciso fazer o mercado logo. Vocês estão parados aí, por quê? Pra ajudar. Ó. Tô começando a chegar por lá por cima, ó. Começar a mandar uns sniper pra cá, ó. Pra ajudar essa balista. Vai precisar que se eu começar a atirar, vai começar a vir um monte de zumbi. Começou os ataques já, maluco. O jogo mudou um pouco desde a última vez que eu joguei. Aqui, viu? Vamos fechar essa parte aqui já. Deixa eu ver aqui. Construção. Deixar aqui, ó. Muito bom fazer duas fileiras de... De muro. Deixar essa área aqui logo de uma vez. Vamos ver se eu consigo construir aqui uma... Uma balista. Falta 20 de madeira. Gestei quase toda a madeira ali. Mas já vai entrar madeira de novo. Mais um sniper, pra aí. Nossa, esse campo de visão agora do sniper, tá me lascando. Tá muito difícil de eu conseguir evoluir aqui nesse mapa. Tá muito fechado. Tentar abrir um pouquinho mais pra cá. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Vamos ver se dá pra fazer a balista já. A balista segura ali. Eu tenho que passar essas duas balistas aqui pra frente agora. Pra isso eu preciso de mais energia aqui. Uma torre aqui. Mais uma torre aqui. Vou tentar ganhar... Ganhar a área aqui. É, minha economia tá bem zoada, viu? Vou colocar essas rangers aqui pra... Pra patrulhar essa área aqui. Tô chamando a atenção dos zumbis aqui. Vou demolir essa aqui. Vou passar um pouco mais pra frente aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Vou fazer outra. E outra aqui. Uma boa ideia construir desse jeito que eu construí aqui. Se tiver um zumbi aqui do lado, ele vai vir seco aqui. Pouca madeira. Preciso de mais madeira. Eita, é muito vacilo um atrás do outro. Deixa eu ver aqui. Mão de obra. Preciso de mais casa. Tá vendo? Uma coisa vai puxando a outra. Muito zoado isso aqui. Tá muito uma coisa em cima da outra. Vou explicar pra vocês como é que funciona essa parte das casas, da construção das casas ou não. Tem duas regras pra você construir e não ser bloqueado no jogo, tá? Por exemplo, as casas. Deixa eu vir de novo pra eu ter condições de novo de construir mais casas que eu mostro. Vou pegar uma madeira. E agora acabou a comida, né? Vou dar uma pausa aqui pra... Caramba, não vai dar pra passar o muro aqui, ó. Vai ficar uma abertura aqui. Eu vou ter que fazer outra torre. Mais uma aqui só pra fechar. Essa parte aqui eu vou poder construir nessa área aqui. Preciso dar um boom na minha economia. Eu não quero ir muito pra frente mais aqui não. Que começa a vir um bicho muito chato. Bem perto desse infectado gigante aqui. E eu nunca vi. Então... Tô meio desconfiado. Fazer mais duas torres ali só pra garantir. De comida, né? Olha como essa área aqui eu peguei já pra mim. Vamos investir ali um pouco de comida. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Não dá, né? Porque tem um... Esse aqui tá me atrapalhando do outro lado. A banda do caçador. Vamos ver quanto a gente consegue tirar de comida daqui. Oito, dez. Peraí, dá pra fazer direto a fazenda? Se der, é melhor. Sessenta e quatro, se eu não me engano, é o máximo. Tô preocupado com esse lado aqui, ó. Bom de obra. Bom de obra eu preciso de casa. Comida, primeiro, pra ter casa. É tudo... É uma bola de neve. Tô preocupado com a próxima invasão. Ó, o certo era eu ter fechado aqui, ó. Não aqui onde eu coloquei essa... 89 de energia. Vou avançar aqui mais um pouco. E aí eu consigo fechar essa área aqui e pegar essa pedra e esse ferro aqui pra mim. E aí essa área toda aqui fica praticamente livre pra... Pra poder construir. Olha como eles vêm perto do... Quando faz construção de... Onde tem energia, ó. Quando faz barulho, ó. Olha a doideira. Beleza, agora eu tenho comida. Vamos dar uma... Melhorada aqui nas casas pra ganhar mais dinheiro. Sempre bom ir limpando o mapa. Eu vou tentar começar a chamar a atenção aqui dessa... Dessa construção aqui, ó. Pra eu já ir liberando alguns recursos ali. Deixa eu só lembrar o que é que eu tenho que fazer. Aqui é um muro. Esqueci do que é o tab que faz girar a construção. Acontece. Deixa eu cancelar um aqui e continuar melhorando minhas casas. Melhorar as casas. Mais madeira, né? De ouro. Aí, boa. Aqui eu consigo nove. Aqui eu consigo doze. Aqui eu consigo treze. Vou pegar onze aqui. E onze aqui. Não, dá pra pegar treze aqui. E onze aqui desse lado. Preciso de madeira rápida. Olha lá, já tô chamando a atenção aqui dos zumbis já. E a balista tá me dando só cobertura. Paz. O jogo tá bem estranho pra mim. Deixa eu ganhar a área aqui, ó. Ganhar terreno com a balista. Vamos ver se eu consigo chamar a atenção aqui. Olha lá. Eu dou um tiro na casa, ó. Olha o tanto de zumbi que sai. Nessa área aqui, ó. E aí, 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 ó. Eu vou dominar essa área aqui pra eu melhorar a minha economia. Vamos ver aqui que eu consigo aprontar. Ele tá protegido já. Agora vamos iniciar a limpeza aqui. Onde que é que tá esse infectado aqui? Tá aqui, ó. Ó, tá vindo infectados pelo norte. É... Eu vou ter que voltar aqui. O problema é que pra eu passar por aqui. Agora vai ser um... Exatamente. Vai ser um problema passar por aqui de volta. Eu vou ter que construir um portão. Porque eles tão vindo pelo norte, então... Mas eu não sei exatamente que norte. Se for pra cá, talvez eles venham por aqui. Se aparecer aqui, provavelmente eles vão entrar por aqui, ó. Seis horas. Ó, já veio já a arpia aqui, ó. Infectada aqui, ó. Isso é um problemaço. Ele pula os muros. O que tá fazendo aí, filho? Vai ajudar os caras aqui a segurar. Aí. Eu vou vir pra cá. Eu vou arriscar e vir pra cá. Provavelmente vai sair aqui. Melhorar a casa aqui. Pegar mais madeira. Nove. Tá bom. A comida tá acabando de novo. Pra entrar madeira pra fazer mais uma... Ó, errei, ó. Eles vão vir por aqui, ó. Não vai dar tempo do sniper chegar lá. Não vai dar tempo. Já tão descendo. Eles descem muito rápido. Vou tirar esse muro aqui. Pra eles poder passar mais... A balista aqui eu também já poderia tirar, já. E passar ela lá pra cima. Ih, caramba. Não gosto quando eles começam a dar essa quebradinha pro lado aqui, ó. Putz, e agora? Caramba, eles vão vir pelo outro lado. Caramba, eles vão vir pelo outro lado aqui. Tomei um... Um olé. Nossa, mas tomei um olé nervoso. Vou vir por aqui, ó. Deixa eu colocar... Tentar por mais muros. Melhor coisa que você faz, tá? Abusa de muro. Que sacanagem. E sempre presta atenção na sua... Como é que se diz? Aí chegou mais madeira. Na sua economia, tá? Não se distrai com... Não se distrai muito com a invasão, não. Porque você pode ser muito prejudicado se você quiser se distrair demais com a invasão e não focar na sua economia. Tá vendo? Eles estão invadindo lá, mas a economia tem que continuar evoluindo. Então vamos evoluir as casas aqui, ó. Eita, rapaz. Nossa, isso aqui vai dar certo, hein. Vai começar a preparar já... Alvenaria 500 de ouro. Deixa eu começar a preparar a parte aqui da... De melhorar meus muros. Eles vão conseguir segurar essa onda aí. Ok, aqui tá protegido. Aqui tá mais ou menos. Vamos... Tirar esse muro aqui. E vamos tentar iniciar esse... Projeto de tomar essa área aqui pra mim. Se eu conseguir fechar aqui, ó. Eu pego praticamente toda essa área pra mim. Deixa eu ver aqui. Eu já pus pra reparar ali, ó. Daí eu... Levo ela. Aí. Vou proteger aqui. Vou tentar pegar essa área aqui pra mim, aqui embaixo, ó. Aqui já é meu, já. Então se eu colocar uma torre... Vou precisar por outra ainda, né? Não vai ter jeito. Vamos aqui, ó. Vou pôr uma aqui. Eu consigo fechar aqui. Caramba, não consigo fechar aqui com essa outra torre. Nossa, aqui tá errado. Lembrando que você construir durante a pausa, você não perde recurso. É aqui mesmo. Tá vendo? Porque aqui vai ficar bem nesse quadrado aqui, ó. Eu consigo construir muro aqui, ó. Começar a focar na... Mercado. Tá faltando muita coisa. Muita coisa, mas principalmente tá faltando ouro. Vamos tentar invadir aqui o... A área aqui dos zumbis. Colônia de zumbi. Vai ver se eu consigo... Opa! Opa! Confesso que eu tô bem perdido no jogo. Aqui eu consigo pegar. É mais pra frente um pouco. Pra ganhar espaço de construção. Estão ganhando terreno, ó. Meus snipers estão ganhando terreno. Minha retaguarda fica protegida com... Com as balistas. Olha lá. Eu vou ganhando terreno, ó. Se o negócio ficar muito bruto, retorna. Pede ajuda pras balistas. Olha lá, ó. Economia. Vamos lá. Vou fazer mais uma balista aqui. Balista é ótimo pra ganhar terreno, tá? Tá caindo, mano. Olha lá. Os nossos snipers vão ficando elite, ó. Isso é ótimo, ó. Eles vão atirando, vão matando e vão ficando elite. Infelizmente, as balistas não ficam elite, tá? E esse bicho tá querendo... Afectar meu negócio aqui, pô. Tá maluco? Afectar minha balista, mano. Tem madeira. Vamos construir muros. Olha, não pode construir com um zubi perto. Os snipers vão fazendo o trabalho deles lá. E aqui eu vou tentando fazer o meu. Vou fechar aqui. Acabou minha madeira. Tá, agora eu tenho toda essa área de construção aqui, ó. Certo era eu fechar aqui ainda, né? Pesquisei a alvenaria. Pesquisei, preciso de mão de obra, então eu preciso de casa, madeira, preciso de mil de ouro. Pra ter mil de ouro eu preciso melhorar muito minha economia. Vamos ver se eu consigo... Eu preciso construir pelo menos o mercado. Trinta de madeira, vamos esperar. Pra eu começar a ganhar mais ouro, tá? O mercado. Olha lá, essa aqui é a área que ele pega, ó. Então eu vou tentar pegar o máximo de casa possível. É, aquelas ali vão ficar de fora, hein, Felipe? Então eu vou puxar mais pra cá, que eu consigo fazer mais casa ali, ó. Essa aqui vai ser toda a área que o mercado vai pegar. E fora isso, ele vai vender os recursos excedentes. Então vai ajudar ainda mais na nossa economia. Aqui eu travei. Vamos tentar invadir aqui a... A área dos zumbis. Pra pegar recursos, tá? Toda vez que você destrói as casas aqui, você vai ganhando recursos. Vamos lá, devagar e sempre. Vamos dar uma pausinha aqui. Deixa eu ver. Preciso melhorar. Vim mais aqui pra frente, ó. Ganhar um pouco mais de espaço aqui. Vamos ver se eu consigo construir uma balista. Não, peraí. Primeiro eu preciso dar torre de energia. Ó, acabou minha comida. Vou dar uma torre de energia aqui, ó. O balista alcança? Alcança. Se tiver algum zumbi ali, ela vai... Ela vai matar. Olha lá, ó. Olha o tanto aqui, ó, de... De ouro, ó. A gente tá precisando muito de ouro. Principalmente pra fazer a alvenaria. Comida, né? Preciso de comida, primeiramente, pra continuar expandindo. Vou fazer aqui mais uma... Fazer uma fazenda aqui. Vamos invadir, vamos invadir. Olha lá, construiu o mercado. Ótimo. Agora começa a entrar um pouco mais de dinheiro. Passar a pôr um pouco mais de casa aqui. Acho que ele construiu ali. Eu falei que ia explicar a parte daqui da... Da construção e acabei não explicando, né? Volta a oportunidade, eu explico. Se eu ganhar esse pedaço aqui. Na verdade, eu deveria ter ido até o canto, porque aqui pode estar fechado, né? Vem aqui, vocês. Vai lá. O arqueiro ficou preso aqui, ó. Continuar expandindo a economia. Espero que esteja fechado, que não tenha saída. Pior que tem. O pior é que tem. Mas aqui, pelo menos, eu ganhei visão e eu sei... O espaço que eu preciso fechar. No caso, é uma torre aqui. Uma torre... Olha lá, tá vendo como eu não consigo passar energia pra essa parte do mapa? Olha lá, a energia não chega lá, porque é o canto do mapa. Olha lá, ó. Tem um limite. Que nem no Reward, tá? Você não pode construir fora desse limite. Uma aqui. Energia ainda tem bastante. Bastante. Uma balista aqui. Seja bem-vindo, Giovanni e Félix. Pegou a gente no meio da... E aqui, essas duas eu já posso deletar já. Pegar os recursos de volta. Madeira. Alvenaria, eu preciso de mil de ouro. Tem ouro aqui pra pegar. Preciso fazer o armazém também. O armazém vai me ajudar bastante. Armazém de 40 de pedra. Posto o armazém aqui, ó. Pra melhorar a produção de comida. Ele melhora a produção e aumenta o meu estoque. Tá, por enquanto... Acho que esse lado aqui já tá garantido, já. Mais casas aqui. Tá vendo? Essa casa aqui eu construí errado, ó. Como funciona? Pra cada edifício, você não pode ter três edifícios adjacentes. Tá? Você não pode ter três edifícios adjacentes. Então, por exemplo, se eu construir uma casa aqui. Aí eu posso construir uma aqui, uma aqui. E uma aqui. Tá vendo? Aqui também eu posso. Mas se eu colocar, por exemplo, uma na diagonal. Se eu selecionei. Quase que eu deletei tudo. Se eu colocar uma casa aqui, ó. Aqui. Entre as duas aqui, ó. Aí já começa... Ah lá, tá vendo? Eu não posso pôr aqui. Por quê? Porque tá bloqueado. Tá vendo? Tá bloqueado aqui. Tá bloqueado aqui. E tá bloqueado aqui pela montanha, ó. Na diagonal, ó. Tá vendo? Então tem que tomar muito cuidado na hora de construir as casas. Tem vários layouts que você pode utilizar, tá? Pra construção. É que é complicado você ficar pensando muito em layout. Porque normalmente vai ter alguma coisa te atrapalhando. Ó, tá vendo? O mercado tá pegando toda essa área aqui. Então aqui eu ainda posso fazer mais uma fileira de casas aqui, ó. Mesmo atrapalhando ali a minha colheita. Mas eu vou fazer aqui, ó. Se eu fechar aqui, meus... Não consegue passar aqui. Se eu fechar aqui, ó. Então eu vou fazer só quatro mesmo. Olha lá, ó. É... Você também pode construir pegando só metade, tá? Se eu construir aqui, ó. Essa fileira de casas aqui ainda vai contar o bônus do mercado. E eu tenho que deixar espaço ainda pro banco, né? Ó, isso aqui vai aumentar muito minha economia agora. Tem madeira, vamos fechar aqui. Ó, o ouro. 20 de ouro eu tenho. Olha lá, foi pra 525, meu ouro. Ok, os snipers são muito apelão. Mesmo eles nerfados, ó. Imagino o que eles faziam antes, tá? Isso aqui é porque eles foram nerfados hard. Ok. Beleza, gente. Conseguiu expandir bem melhor nesse episódio aqui. Já deu pra ver que a economia vai dar um boom agora, né? Subiu muito a minha produção de ouro. Isso aqui é tomar um espaço e fundar a sua economia. É a parte mais importante do jogo, tá? Com economia consistente, você tem um militarismo consistente, tá? E o militarismo é tudo no jogo, tá? Você precisa de poder militar pra você lidar com as hordas, principalmente com a última, que vem de todos os lados, tá? Então a gente fica por aqui nesse episódio. E no próximo a gente continua. Por enquanto tá tudo certo, né? Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend